Tô, coquetel! Tá dispensada! Neite, seu rei tão legal! Esse é o meu iPhone 35 Pro Pro Max! Cassie, varre direito isso, beleza? Quero meu caminho sempre limpo! Tá bom, tá bom! Eva! O que que é isso, hein? Mãe! Pai! Perdi meu casaco de pele! Meus gatinhos pequenininhos! Não! Me invejem! Eu vou botar vocês pra fora! A avó de vocês, Dona Ariel, deixou de herança a casa, ouro... Eu quero esse ouro! Eu quero esse ouro! E um milhão de dólares! E tudo isso vai... ao Neite! O quê? O quê? Uau! E também tudo pra ele? Tá de brincadeira? Ué, mas é o que tá escrito! Tudo é o Netinho Neite! Obviamente eu não suportava a minha sogra! Mas e pra gente? Não tem nada? Aqui tá escrito... E um tapa na cara do meu genro! Você não ganhou nada, seu imbecil! Essa não! Oh! Oh! Agora eu sou rico! Hahaha! Seus mendigos! É tudo meu! Uhul! Uhul! Tá! Fim da audiência! Filhão! Você vai dividir, né? Hahaha! Vai nessa! Nem pensar! Caramba! Agora é tudo meu! Eu fiquei rico! Filho! É brincadeira, né? Você vai dividir com sua família, né? Ah... Tão falando disso? Eu quero! Eu quero! Me dá um bolinho! Ah... Mamãe! A senhora tá petulante! O quê? A juíza disse que isso é tudo meu! Se querem dinheiro... Hmm... Façam a minha lição! Eu vou fazer a lição de matemática! E eu de biologia! Mãe! Pai! Só pra lembrar que amanhã é minha apresentação de gaita de fole! Eva! Não enche o saco! Eva! Proca essa coisa! Não perturba! Mãe! O que foi? A senhora esperou um ano por isso! Sai agora desse quarto! Vai! O que você fez com nossos pais? Ah... Eva! Com quem você pensa que tá falando, hein? Eu que mando aqui agora! Ah... Cê! Cê ficou louco! Cai fora do quarto agora! Senão vai se ver comigo! Mãe! Pai! Não se desconcentrem! Ah... Tá bom! Tá bom! Filho! Eu e a sua mãe nos esforçamos e preparamos este banquete! Ah, é? É o seguinte! Eu não vou comer sozinho! Vocês têm que me servir! Neite, olha os modos! Ah! Cês não querem dinheiro, né? Ah! Claro que eu te sirvo! Olha meu bebê! Meu filhinho pequenininho e riquinho! Hum... É isso aí, mamãe! Mereceu! Ai! Obrigada, filhinho! Tuts! Tuts! Opa! Saiu o almoço! Não encosta! Não é pra você! É pro Neitezinho! Mãe, eu tô com fome! Eu não comi quase nada a manhã inteira! Eva, fica quieta! Cê reclamou a manhã inteira! Já cansei! Ah, é? Hum... Beleza! Tó! Come! Seu moleque mimado! Sai daqui! Ha! Ha! Errou! Hum... Eva! Mas que horror! Por que cê tá assim, hã? Mamãe! Papai! Botem ela pra fora! Senão, não vou dar mais grana! Ah, pronto! Pronto! Você não vai mais vê-la! Viu? Papai! Continua! Acho que perdi um documento importante! Deve tá na sala de audiências! Eletricista? Vai demorar? Ah, já tá quase pronto! Ótimo! Então, depois me avise! Vou lá pegar um cafezinho! Ha! Acho que deu certo! Ela não pegou a gente! Te falei que era uma ideia ótima a gente se disfarçou de eletricista! Toca aqui! Opa! Ah, tá! Bora achar os documentos do Nate! Ah, que foi que ele fez? Cê não vai acreditar! Meu irmão herdou tudo que era da nossa avó! Eu quero ver se é verdade mesmo ou não! Uau! E que herança foi essa? Hã? Um milhão! Ou também! Tudo que era da minha avó! Oh! Ai, deixa eu te perguntar! Ele tem namorada? Hahaha! Tô falando sério! Quem vai querer aquele idiota? Ah, sim, sim, sim! Ah, agora o Nate vai ser meu! Oh! Acho que encontrei! Certeza que é uma pegadinha! Tá! O que tem aí? Ah, não! O que foi? Parece que o Nate é um bom partido mesmo! Ah! 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 O que cês tão fazendo aí? Tão bisbilhotando os meus documentos? Oh! Que tal! Uma bagunça! Temos que trocar toda a viação! E todas as tomadas! E também... Corre! Eva, a gente salvou por pouco! Aham! Eu fiquei em choque! Tá! Ah, bora! Eu tenho que ensaiar! Pra apresentação! Ai! Ótimo! Eu só tenho que ganhar a confiança da Nate! Agora sim! Dá pra ver que eu sou ricaço! Uau! Como eu tô maneiro! Filho! O que que é isso? Meu novo casaco de pele! De... 50 mil dólares! Quanto você disse? O que é isso? Pra que uma coisa tão cara? Vocês dois não entendem nada mesmo de moda! Não acredito! Por que você não compra algo pra gente, hein? Um casaco de pele? Ó! Pega! Finalmente! Ah! Filho! Você é demais! Eu te amo! Aham! Pronto! Gostaram? Chega! Agora me devolve! Ah! Seu moleque! Agora você vai ver só! Cris, espera! Esse é o nosso amado filho! Se segura! Aham! Não sei o que me deu! Mas o que que é esse barulho? É a Eva! Ela tá ensaiando! Podem fazer ela parar! Eu vou ficar surto! Tá, filho! Eu como quiser! Ela já vai parar! Eva! Chega de ensaio por hoje! Não! Tá errado! Acho que é outra nota! De novo! Eva! O que que é isso, hein? Para de tocar! Tá horrível! O Nate não gostou desse barulho! Ai! Meu ouvido! Ah! Agora é pronto! Já chega! Ué! Cadê meu instrumento? Ei, mãe! Devolva pra mim! Filhinho, você tá bem? Levanta, meu menino! Olha aqui o que você fez! O Nate tá do dói por culpa tua! Mas vocês gostaram da minha interpretação! E me elogiaram semana passada! Isso é tudo mentira! E outra, por que você tá vestida assim? Que fantasinha horrorosa! Esse idiota tá com um casaco de pele e vocês não falam nada! Mãe, pai! Eu quero que vocês joguem fora esse lixo! Já cansei! Sem problemas! Você não vai ver mais isso! Ei! Vocês estão loucos? Como eu vou tocar agora? Não estamos nem aí! Essa é a vontade do nosso filho! Então, bora cair fora! Essa aí tá com cara de quem comeu e não gostou! O que é isso? Vovô, a senhora tava louca! Por que ele ganhou tudo? A senhora disse que eu era sua neta preferida! Alô? Sim, sim! Quero comprar uma privada de diamante! Filho? O que que é isso aí? Ah, esse é o meu... iPhone 35 Pro Pro Max! Caramba! Onde você arrumou? Pai, agora eu sou um cara importante na cidade! Fizeram esse só pra mim! Aí sim! Muito bem, filho! E será que eu posso ganhar um? Tó! Só não é prático! Baneiro! Vou mostrar pra tua mãe! Nate! Preciso ter uma conversa séria contigo! Querida, o meu tempo não é de graça! Se acalma! Eu preciso que você me dê um dinheiro! Minhas roupas tão gastas! E os nossos pais me disseram que eu não vou poder comprar nada! Claro que não vão! Eles são quase mendigos! Beleza! Eu te dou a grana com... Uma condição! Que condição? A partir de agora... Você é minha serva! Quando esse pesadelo vai acabar? Enquanto eu viver? Nunca! E agora... Beija minha mão! Você tá louco? Eu sou o Rei Nate! E se você se recusar... Esqueça o dinheiro! Fui! Que absurdo! Cala a boca e beija logo! E agora... Me faz uma massagem! Nate! Por quê? Pra eu fazer massagem usando luva! Ué! Não sei onde você andou encostando essas mãos! Ah! Ah, Nate! O teu braço ficou preto! Ah! O que que você fez? Ah! Hihihihihi! O que eles tão resmungando aqui? Zeque! O que que a gente faz com a Eva? Não tem como botar ela na linha! E se a gente der pro orfanato? Ah! Por que eles fazem isso? Ninguém me ama nessa família! Isso sim é que é vida! Serva! Vem cá com o meu coquetel! Tô o coquetel! Tá dispensada! Ai, meu Deus! Que isso? Uma banheira de salgadinho? Que foi? Tá doido? Hum, eu sou rico! E posso tomar banhos exóticos! Cringe! Oh! Oh! Escuta! E se a gente preparar um banho de cobras? Assim eu boto a mão no teu dinheiro e você não me ence mais! Ei! Cala essa tua boca e cai fora! Eu tô querendo relaxar! Ei! Pra que gritar desse jeito? Meu tipo não quase estourou! Se você é surda, então se vira com teu problema! Ai! Para! Sai daqui! Agora pode ir lavando o piso da casa! Ah! Ah! Ai, 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 ai! Ah, Cassie! Você veio fazer uma visita? Aham! O Nate tá aí? Mas você é amiga da Eva! Ah! Ai, me confundi! A Eva aqui! Sim! Sim! Pode entrar! Ela tá arrumando a casa! Obrigada! Que... Ah! Nojo! Tá! Eu tô fazendo isso por dinheiro! Oh! Nate! Cadê você? Que tá vendo? Cassie! Tá aqui! Por quê? Eva, como você tá? Ah, será que eu posso te ajudar? Quer que eu pegue as roupas? Fuuu! Você realmente quer pegar esse monte de roupa suja do Nate? Aham! Fuuu! Que louca! Serva! Já fez tudo? Aham! Quase! Ah! Nate! Ah! Por acaso tá precisando de mais alguma serva? Pode contar comigo! Caramba! Então considere-se contratada! Beija minha mãe! Tá bom! Cassie! O que tá fazendo? Ei! Relaxa! Eu só quero te ajudar! Em duas fica mais fácil! É! Beleza! Tem razão! Cassie! Então põe o teu uniforme e começa a trabalhar! Obrigada, Vossa Majestade! Que casaco de pele lindo o senhor tem! Obrigado! E você, Eva! Aprenda com ela! Ah! Cassie! Também não exagera! Me dê logo o uniforme de trabalho! Tô tão ansiosa pra começar! Uau! Ele dorme nessa cama! Ah! Ah! E esse travesseiro? Tá todo babado! Hum! Ah! Cassie! Tá louca! Acho que eu vou vomitar! Ah! Ah! Bora! Eu vou lavar todos os calçados do Nate! Ah! Acho que tá na hora do Rei Nate descansar! Ei! Minhas servas! Venham aqui me agradar agora! Nate, já estou aqui! Trouxe alguns chocolates! Uau! Aí sim! Eu fiz tudinho! Lavei todas as suas meias, dobrei suas roupas e limpei o teu quarto três vezes! Ah! E o que a Eva fez? Ela dormiu o dia todo! O quê? Demorou! Agora ela vai ver só! Se ela aprontar algo assim de novo, não vai receber dinheiro nenhum! Nate, você é um rei tão legal! Oh! Como tá... pesado! Aonde é que você foi? Oh! 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 Que cobra! Ah! Você é um rei da hora! Ah! O que vocês tão fazendo? Cês tão loucos! E quem que você pensa que é pra reclamar perto do rei? Cassie? É pra você tá me ajudando! Ah! Credo, Eva! Cê tá poluindo a natureza com essa tua bagunça! Pode ir limpando isso tudo! Me deixa! Eu sei muito bem o que tem pra fazer! Tem que fazer tudo direitinho, viu? Plástico, separado do papel! A Cassie tá certa! O rei se importa com a natureza! Ah, é? Então agora vocês vão... Beleza, beleza! Eu já tô separando tudo! Cassie, bora pra lá pra eu te mostrar... O meu jardim! Que ódio! Principalmente do nature! Filho! O que que você tá querendo? Que tal dar um dinheirinho pros teus pais? Eu quero dar uma volta no seu carro! Não! Isso não pode! Ah! Quero dirigir! Não vou mais dar dinheiro! Vai! Tá, 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 tá! Vai! Mas aperta bem o seu cinto! Onde foi que esse menino escondeu a maleta? Não sei! Não tem lugar algum! Ah, a gente tem que achar ela logo! Antes que ele invente alguma outra loucura pra gente fazer! Mãe! Pai! Perdi meu casaco de pele! Vou ter que achar outro pra comprar! Filho! Você tá bem? Pai! Perdi o carro também! Mas o quê? Oh! Só sobrou isso! Dois retrovisores! Você bateu o carro do teu pai? Mete! Tá gritando comigo, é? Mamãe! É que a minha garganta tá arranhando! Me desculpa! Bateu! Bateu! Não esquenta! Relaxa! A gente compra outro! E o casaco de pele também! Não chora! Se acalma! Mãe! Pai! Então é que... Eu tava tirando pó e sem querer derrubei o retrato e ele quebrou! Mas que droga de dia é esse, hein? A Eva com o retrato! O Neite não gostou desse barulho! Oh, Eva! Sua estabanada desengonçada! Mas, mãe, é só comprar outra moldura! Prefiro muito mais comprar uma filha logo! Você está de castigo! Um ano sem festa nenhuma! Mas, mãe, não! Não, Eva! Não tem nem o que falar! A Eva só dá dor de cabeça, né? Mas eu sou bom, né? Vou dar uma lição no Neite! Tá! Acho que tá parecendo... Dinheiro de verdade! Tá! Imprimir! Isso vai ser da hora! Agora eu tenho que achar a maleta! Quem deve ser dessa vez? E aí, Neite? Quanto tempo! O que você quer? Tá lembrado que você falou que a gente nunca fazia nada legal junto! E aí, bora? Twister? Hum, pode ser! Beleza! Inclusive, é... Verdade que você ganhou um milhão de herança? Você veio jogar ou perguntar sobre dinheiro? Jogar, claro! Bora! E aí, tá pronto? E foi só um milhão ou tem mais coisa? Ah... Pé direito no amarelo! Pronto! Ganhei também a casa da minha avó! Uou! Então agora eu tenho um amigo da hora! Mão esquerda no verde! Ah... Não tô conseguindo! Mão direita no azul! Ah... Tô brincando! Tô brincando! Eu vou ajudar você! Ah... Tô queimbra na perna! Muito cringe! Você conseguiu divertir o rei! Filhinho! E o que é esse tipo de brincadeira? Que tal ir no parque de diversões? Ah... Bora passear! A gente é amigo, né? Ah... Não sei não... Tá, bora! Então vamos gastar uma grana! Bom, nesse caso, deixa que eu vou pegar a maleta pra você! Fala onde que ela está! Deixa que eu me viro! Cassie, vá rir isso direito, beleza? Quero meu caminho sempre limpo! Tá bom, tá bom! Precisa desse guarda-chuva? Nem tá chovendo! É claro que sim! Eu não quero esse sol... Queimando o meu lindo rosto! Aonde estamos indo? Tô afim de comprar uns eletrônicos! O meu iPhone 35 Pro Pro Max já perdeu a graça! Você podia comprar algo pra nós! Bom, vou pensar! Mas vocês têm que me servir bem! Combinado! Vamos fazer por merecer! Olá! Eu quero comprar essa loja agora! Uau! Sensacional! Ei! Que foi? Não tá ouvindo? Cassie e Tyler, resolvam isso! Que tá pegando! Oh! Bem! Ei! Dá pra parar a bagunça? Tem um rei na tua frente! Onde? Aqui! O nome dele é Nate! Cês tão doidos! Que rei o quê? O que que cês querem? Beleza! Solta ela! Eu quero comprar essa loja! Sério? O que que é comprar esse lixo? Quer dizer... Essa loja é fantástica! Sim! Sim! Quero e vou! Tó! Pega essa grana! Tá bom! Vamos cuidar da papelada! E qual foi? Nunca pegou uma nota de dólar na mão? Só um segundo! Ah! Essa nota é falsa! Quê? Ah! Seus delinquentes! Segurança! Corre! Pega o ladrão! Nate! Que isso? Por que tem nota falsa? Eu não sei! Eles tão vindo! A gente tem que fugir! Parados! Ah! Vai! Vai! Parados! Vai! Confessa! Foi você que plantou aquele dinheiro falso? Nate! Não sei do que você tá falando! A gente quase foi preso na loja agorinha! Beleza! Tyler! Cassie! Eu ordeno a vocês! Levem a Eva pro sótão agora! Deixem ela trancada! Lá é tão assustador! Tô com pena! Nate! Isso não! Lá tem aranha! Levem ela pra lá agora! Senão não tem grana! Beleza! Já deu! Tamo levando! Eu te odeio muito, Nate! É pra me vingar! Mãe! Pai! Temos que ter uma conversa urgente! Pelinho! Mudou de ideia de quanto dinheiro de herança você vai dar pra nós? Espero que pelo menos 50%, né? Deixa eu falar! Cês tem que passar a casa pro meu nome! Não! Aí não tem como! Por que isso? Cê já recebeu a herança inteirinha! Deixa a gente ficar com a casa, pelo menos! Calminha aí! Tô brincando! Isso que cês tem que assinar é só um documento pra escola! Pai! Assina aqui, ó! É pra quê? Pronto! Agora a casa é minha! Não! Não! Não é possível! E agora cês vão morar numa casa nova! Uau! Uau! Nossa filha comprou uma casa nova! Bom! Agora cês vão morar aqui! Filho! Como você foi capaz de fazer uma coisa dessas? Ah! Tá reclamando do quê? Aqui cês vão respirar um ar puro! Enquanto cês vão se acomodando, eu vou nessa! Pronto! Cê vai ficar aqui! Eu odeio meu irmão! Ele acabou com a minha vida! E você? Chega! Ele é muito bom! E inteligente! Cê tá gostando dele? Sim, ué! Ele é da hora! E ainda... É tão rico! Que essa é louca! E pronto! Pode chorar à vontade! Não! Por quê? Vai saber quanto tempo eu vou ficar aqui! Pera! Acho que tem alguma passagem! Oh! Uma janela! Eu só tenho que descer um andar e aí tô livre! Tenho que salvar minha família do Nate! Onde fica a delegacia? Eu tô perdida! Vim parar no... Hospital! Eu não tenho amigos! Minha família também me largou! Por quê? Dona Ariel, como a senhora se sente? Me sinto ótima! Obrigada! Não tá com frio? Deixa eu pegar um cobertor! Vovô? 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 Não pode ser! A senhora tá vindo! Ei, menina! Quem é você? Que você quer? Vovô? Não tá se lembrando de mim? Sou eu! Sua amada netinha Eva! Que netinha? Sai daqui, sua doida! Ei! Sai de perto dela! Quem é você? E o que tá fazendo com a minha vovó? Eu trabalho na casa de repouso cuidando dela! Dona Ariel perdeu a memória! O quê? Não pode ser! Eu quero levar minha avó pra casa! Isso não é possível! Ela precisa de cuidados! Ui! Olha! Aquela vovózinha caiu! Onde? Até fofinha vovó! Volta aqui agora! Igual é! Vai logo! Vai demorar muito ainda! A nova casa de vocês está à espera! Nossa, filho! A gente nunca esperou que isso aconteceria! Eu também tô em choque! Não sabia que ia ficar rico! Mãe! Pai! Novidades! Dona Ariel! Mamãe! A senhora tá viva! Mamãe! Que reviravolta! O que é isso? Eu não conheço vocês! Ela perdeu a memória! Eu vi numa casa de repouso e trouxe ela pra cá na mesma hora! Vamos ao tribunal! Vamos agora ao tribunal! Fazer o quê lá? Ei! Alô? Tyler! Me salva! Acho que vou precisar do advogado! Todos de pé! Olá! Comecemos a nossa audiência! Podem sentar-se! Ajuda a gente! Acontece que a nossa avó... Eu já li todo o caso de vocês! Não precisa repetir tudo o que aconteceu de novo! Nate! Gostaria de confessar? Eu... O quê? Meritíssima! Eu não sei de nada, não! Deixa que eu cuido disso! Eu sou o advogado dele, beleza? Se alguém tá armando pra cima dele, sou eu que vou cuidar da defesa! Valeu, mano! Você é o melhor! O que tá havendo? Por que o meu filho precisa de advogado? Porque nós tivemos acesso ao vídeo de uma câmera de segurança da casa da avó! Foi bem difícil! O que é que tem no vídeo? Nate! Se você confessar tudo o que fez com sinceridade... A punição será menor! Me desculpem! Eu fiz tudo isso de propósito! Ai! Ai, meu Deus! Ah, naquela noite eu fui na vovó e... E aí, vovó! Beleza? Oi! Meu netinho! Você veio! Eu trouxe o teu cheesecake preferido! Pois então, vou preparar um chazinho! Ah! Ah não, vovó! Vovó! Tudo bem? Quem é você, hein? Eu sou o teu neto! Mentiroso! Eu não tenho neto algum! Tem sim! E tem uma neta! A Eva! Ah não! Que foi? Tá com amnésia? Fora da minha casa agora! Senão eu chamo a polícia pra você! Caramba! Acho que ela não lembra de nada! Você tá aqui ainda? Dona Ariel, eu trabalho na Previdência Social! Se a senhora assinar nessa linha aqui, vai ganhar um belo bônus de mil dólares! Ai, nossa! Muito bom! Eba! Eba! A herança é minha! Olá! Você que ligou? Sim! Essa é a Dona Ariel! Você pode levar ela direto pro asilo! Uhum! Ah! Ei! Eu não ouvi direito! Onde você está me levando? Ei! Eba! Agora eu tô rico! Agora só falta audiência! Fui mal, mano! Mas eu não vou fazer parte disso! Tchau a todos! Me desculpem! Não sei o que deu em mim! A avó perdeu a memória! E eu... E eu... Eu sabia que não tinha como ser verdade! Eu bem que falei que a minha avó me amava mais! Ai, ai, ai! Eu não me lembro de nada! Mãezinha! Minha querida! Está tudo bem? Você vai ficar com a gente! Mas põe o nosso nome no testamento! Não! Não pressionem a avózinha! Dona Ariel... A senhora precisa decidir quem deverá receber a sua herança! Eu de preferência! A senhora é a melhor sogra desse mundo! Ah, eu já deixei a herança pro meu gatinho! O Chester! Escreve aí que é pra ele! O quê? Com certeza é bem estranho, mas... Não podemos recusar! Então a herança toda vai para o gato Chester! Qual é? Será que você ficou louca de vez, é? Eu não tenho como discordar do Zeke! Nem vocês eu conheço! Podem me levando pra casa agora! Chester! Cadê você? Vem aqui! Você vai receber a minha herança! Vai nessa! Essa herança é minha! Ainda bem que eu vou enxergar mal! Chester! Você voltou! Foi só eu falar na herança, né seu sapeca? Quer ganhar um petisquinho? Se bem que você já tá bem grandinho! De onde vieram esses dois gatinhos? Chester! São os teus amiguinhos? O que vocês tão fazendo? Esse herança é minha! Tá pensando que só você é esperta? A gente também quer a herança! Miau! Gatinhos! Que tal vocês todos morarem aqui comigo? Miau! Alô Cassie, tudo bem? Que tal a gente se ver? Tô tão pra baixo! Alô Nate? E a tua herança? Eu perdi ela! Tô sem dinheiro e sem teto! Ué! Então tchau! E não me liga mais! O quê? Essa não! O que eu faço agora? Será que pelo menos o Tyler me dá uma força? Tyler! Abre agora essa porta! Qual foi? Mano, já era! A herança agora tá no nome de um gato! Bom pra ele! E a Cassie me deu um fora! Achei que ela quisesse ficar comigo! Mas acho que ela só queria a grana! Isso tudo é bem interessante! Mas tô ocupado! Isso que é amizade pra você? Tyler! Já tá vindo? Tô morrendo de fome! O que é isso? Cassie tá fazendo o que aqui? Ah, Nate! A gente tá vendo um filme! Você não vê em boa hora! Hum, é... Tá, tchau! Caramba! Sem dinheiro não sobra um amigo! Meus gatinhos pequenininhos! Miau! Miau! Ah, quer saber? Eu vou passar a minha herança pra vocês! Iba! Ah, quer dizer... Miau! Miau! Todo mundo me largou! Mãe! Pai! Cai fora! Estamos ocupados! O que foi? Tão querendo enganar a vovó? Aham! Tá pensando o quê? Só você pode? Droga! Todo mundo me largou! Tenham compaixão! Tem uma ótima notícia! Ataque o gato que vai herdar essa casa! Peraí! E aquele... Brinquedo? Esse! É só um brinquedo! E esse é o gato! Chester! Chester! É você! E quem são esses outros gatos? Eu já estava pra colocar eles num testamento! Aham! Não tô entendendo! A gente não sabe de nada! A vovó que tá inventando! É! Que minha sogra é uma louca! Aham! Aham! Não entendi nada! Quer dizer que eu tenho só um gato, então? Aham! Um gato milionário! Como pode? E por que eu não? Essa Eva, ela acabou com a minha vida! Eu não sou mais... Nem feche! Eu vou botar vocês pra fora! Assim que a velha bater as botas! Mas que droga de dia é esse, hein? A Eva com o retrato! O Nate! Tô com fome! Não comi nada! Amanhã inteira! Eva! Não gagueja! É pra falar direito! Ah! Então Eva! Ah! O Nate não tem... Tem namorada! Ei! Não exagera! Ah! Qual é? Me dá! Ah! Qual é? Ajuda a gente! É nossa avó! Eu já li todo o caso, Eva! Ah! 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 Ei! Dá pra... Parar? Não sei de nada, não! Deixa que eu cuido disso! Eu sou advogado! Ah! Sai do colo! Ah! Não entendi! Não entendi! Quer dizer que eu só tenho um gato? Ah! Droga! Esqueci! Vai! Lembra a palavra! Quando não é um que tá rindo, é o outro! Tá parecendo combinado! Oi, Dillon! O que você quer? O que você tá fazendo? O que que é isso? Meu alvo preferido! Não tá vendo? Por que você é tão tóxico, hein? Ah! Vamos jogar bola? Joga bola, né? Mas é claro! Ah! Mãe! O que que você tem, hein? Mãe! A mãe saiu de férias! E me deixou no comando! Agora eu vou controlar a tua vida! Que motivo! Não pode ser! Deixa eu ver! Não tem nada pra ver! Já que você tá no comando, dá pra arrumar comida pra gente? A geladeira tá com cheiro de podre! E o que mais? Pega tua bolsa e vai pra loja! E depois me fala o que comprou! Eu não vou a lugar nenhum! Não sou tua empregada! Então vai pro teu quarto! E não sai até eu falar que você pode sair! Nossa! Que palhaçada! Hum! É disso que eu gosto! Ha, 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 ha! Ai, Zack! Cadê você? O Dilo não pode saber que eu saí de casa! O que você tá fazendo aqui? Eu mandei você ficar no teu quarto! Hum, eu... Hum... Nada! Você tem que me obedecer! Sacou? Sim! Vou voltar correndo! Ah! Eva! O que foi? É o meu irmão! Minha mãe viajou e deixou ele no comando! Ele ficou maluco e tá controlando a minha vida! Bora! Vou falar com ele! E quem é esse aí, hein? Zack, namorado da Eva! Namorado? Ah, Zack! Tô com medo! Em casa a gente conversa! Teu irmão é bem esquisito mesmo, hein? Eu não sei o que deu nele! Agora eu vou zoar pra valer! Que gostoso! Que lindo! Dilo, o que tá fazendo? É sério que você comeu cera de ouvido? Eu vou vomitar! Quer provar um pouquinho? Sai, seu idiota! Que que foi? Você não vai provar nada melhor na tua vida! É pasta de amendoim! Eu queria ter um namorado legal que nem o Dylan! Beleza, brincalhão! Agora você vai ver! Vem cá! Vem cá! Eva, segura o louco do teu irmão! Ela não pode fazer isso! Ela me obedece! Olha! Quem fez isso na cadeira? O Dylan? Não fui eu! Seu! O que tá acontecendo aqui? Por que tão gritando pra escola escutar? O Dylan tá divertindo a gente! Divertindo? Ele tá apontando! Isso sim! Dylan, eu não permito que você estrague a minha aula! Amanhã quero falar com a tua mãe! Mas a nossa mãe saiu de férias! Nesse caso, mais uma brincadeira dessas e vocês dois estão suspensos! O quê? Ah, bem feito! Tô nem aí! Dylan, o que você tá fazendo? Agora ele tá todo bravinho! Eu sempre sonhei com um cara assim! Tá, chega desse besterol! Vamos começar a lição! Eu tô esperando, Eva! A tua mãe voltar de viagem! Sem saída! No mínimo! Dylan, o que foi aquilo? Você não entende que por tua causa a gente pode ser suspenso da escola? Silêncio! Você vai acordar meu amigo! Que amigo? Ele tá descansando! Não tá vendo? Ele ficou louco mesmo! Ah, Dylan! Eu comprei ingressos pro teu jogo preferido! Vamos juntos? Basquete? Ah! Ah, claro! Não! Ah! 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 Por que você rasgou? Você tem ideia de como é difícil de conseguir? Irmãzinha ingênua! Você achou mesmo que ia me subornar? Cai fora daqui! Então fica aí, seu idiota! Droga! O que eu fiz? Eu sempre sonhei em ir nesse jogo! Eu vou colar os ingressos! Por que o meu irmão ficou tão tóxico? Oi, Isaac! Oi, Eva! O que houve? Tá chorando? Não! É impressão sua! Tá falando com quem? Eva! Eva! O que aconteceu? Eva! Eu não dei permissão pra você falar com ninguém! Ou já se esqueceu quem manda aqui! Ah! Seu telefone! Você estragou! Quem sabe na próxima você obedece o teu irmão! Por que a mãe foi nessa viagem, idiota? Liga! Por favor! Eva! Por que você tá tão assustada? Oh, Dylan! Tô achando que ele ficou louco! Tô com medo dele! Não ligue praquele idiota! Quer se animar um pouco? Quero! Mas eu só não sei se tem como! Ah! É pra você! Ah! Ah! É um pedido de casamento! Ah! Não! Eu queria te dar esse anel! Ah! Porque eu te amo! Ufa! Fiquei até com medo! Esse não é um anel qualquer! É uma herança de família que tem sido passada por gerações! Sério? Obrigada, Zack! Mas eu... Eu não posso usar! Se o Dylan descobrir... Quer saber? Tô cansado do teu irmão! Ele idiota mesmo! Eu também dava risada Quando o Dylan era normal! Tive uma ideia pra gente se livrar dele! Quê? Saca só! Meninas! Então, você já tem alguém pra ir na festa amanhã? Eu não! Quer ir comigo? Não! É que o Dylan tá sem ninguém! Aham! Eu não vou a lugar nenhum com aquele idiota nem nos seus sonhos! Ah! Eu não teria nenhum problema de sair com ele! Como você é estranha! Ah! Eu tenho vergonha de ser tua amiga! Perfeito, então! Eu vou providenciar! Hã? O que foi isso? Foi meu plano incrível! Ah! Que vai funcionar! Eu vou deixar isso aqui! Que porcaria é essa? Tá trazendo o presente do Zack pro meu quarto! Toma isso! Isso! E isso! Ah! Ah! Hum! A propósito, isso é um presente pra você! Da Kitty! O quê? Era pra mim? Não dava pra ter mais cuidado! Estragou tudo! Ele é tão estranho! Ah! Olha! Um bilhete! Me liga! Kitty! Beleza! Acho que o plano funcionou! Eba! Se eu for na festa com o Dylan, seria a garota mais feliz do mundo! Dylan! Oi! Você falou pra ligar! O que você quer? Ah! A gente vai pra festa juntos! E eu já tô quase pronta! Você vai estimar um táxi? Hahahaha! Pode pegar no busão! Quê? De onde você tirou que eu vou pra festa contigo? Hahahaha! Se liga! Hahahaha! Eu sou uma trouxa! Bem que a Cassie falou que ele era um idiota! Porque eu não escuto ninguém! Hahahaha! Eva! Você queria me ludibriar pra eu parar de te controlar, né? Você falhou! E agora eu vou te castigar e você não vai na festa! Dylan! Vai demorar? Eu tenho que usar o banheiro! Só um segundo! A nossa alergia ao azeite vai me ajudar agora! Pode entrar! Pode entrar! Nossa! Finalmente! Pensei que tinha sido sugado pelo ralo! Hahahaha! Que engraçado! Agora vamos ver tua beleza! Hahahaha! Agora é só colocar a maquiagem e já vou tá pronta pra festa! Eu não posso nem tomar banho sem você me monitorar! Qual é? Isso é impossível! O que é impossível? Nada! O que é que ele tem? Amigos! Vocês tem ideia do porquê o Dylan tá desse jeito? Me contem nos comentários! Não tô entendendo! Não tô entendendo! O que deu errado? E onde eu coloquei aquele azeite idiota? Dane-se! Ah! Ah! Droga! Que que é isso? Leva! Cadê o Dylan? E por que a Kitty tá assim? O teu plano não deu certo! O Dylan deu um fora na Kitty! Hahahaha! Que droga! Amiga! Por que tá triste? Cadê o teu cavalheiro? Não quero nem falar sobre isso! E eu avisei que ele era um idiota e você foi burra por gostar dele! Que festa idiota é essa? Hahahaha! Fuh! Que porcaria é essa? Hahahaha! Tá com catapora! Dylan! O que que houve? O que que houve com vocês? Não é uma festa fantasia? E qual a tua fantasia? Cogumelo? Hahahaha! O que cai fora? E aí? Tava maneiro aquele busão lotado? Hahahaha! Dylan, para! Tava! Você bem que devia experimentar um dia! Agora você vai ver, senhor tóxico! Por que você tá desse jeito? Isso é uma festa! Toma! Valeu, mas não espere nada! Hahahaha! 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 Olha só como Dylan é gato! Hahahaha! Tô rindo de quem? Qual é a graça? Como você tá fofo! Vamos tirar uma selfie? Que isso? Quem fez isso? Olha, agora ele tem um blush de raiva! Hahahaha! 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 Vocês não podem me zoar! Sacou? Essa festa acabou! Você estragou tudo, como sempre! Tô cansada! Eva, peraí! O que foi? Que bijuteria é essa? A Eva não tem esse anel? Você devia tá certa! O Dylan ficou louco de vez! Onde a Eva arrumou esse anel? É de casamento! Tenho que descobrir! Hum... Talvez... Eva, você quer se casar com o Zack e viver com ele pelo resto da vida? Sim! Zack, você... Sim! Ahn... Então eu vos declaro marido e mulher! Eva, mas e eu? Você não pode trocar teu irmão por essa coisa! Hum... Eu não preciso mais de você! Hahahaha! Hahahaha! Ahn... Mas somos família! Você tá surdo, é? Cai fora daqui! Hahahaha! Não! Não, não, não! Não posso permitir! Dylan, tá gritando por quê? Aconteceu alguma coisa? O que que eu faço? O que que eu faço? Oh... Ahn... Ahn... Vou fingir que tô doente! E depois penso em alguma coisa! Ahn... Ahn... Por que que... Você tá dormindo durante o dia? Acho que tô doente! Irmão! Como eu posso te ajudar? Quer um chá? Pra ontem! Precisa perguntar? Quê? Ahn... Ahn... Oh... Enquanto isso, eu vou medir a temperatura! Ahn... 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 Já já eu volto! Ahn... Droga! O que que eu faço? Ahn... 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 Tá aqui! Mediu a temperatura? Ahn... Sei lá... Olha aí! Ahn... Que horror! Tô exausta! Vou sentar um pouquinho! Ahn... Pensei que ela não fosse dormir! Hora de pensar em alguma coisa! Mãe? Por que tá aqui? É o pobre filhinho! Você tá doente? Tá se sentindo mal! Eu? Doente? Como cê sabe? A Eva me ligou! Eu não posso te deixar sozinho! A mamãe vai cuidar de você! A Eva? Claro! Como que eu não imaginei? Tá! Deita, querido! Sem movimentos bruscos, você tá doente! Eu não tô doente! Eu tô ótimo! Eu inventei isso! Só pra Eva não se casar! Casar? Eva? Mãe! Mãe! Finalmente a senhora chegou! O Dylan tá muito mal! Ele tava fingindo! Eva, eu só saí por alguns dias e deixei você para cuidar do Dylan! E o que você andou fazendo? Ela tava se preparando pra se casar! Do que cê tá falando? E a senhora deixou ele no comando! Eu vi o bilhete! E agora não me deixa em paz! Dylan, você pode explicar isso? Eu... Dei uma corrigida no bilhete! Finalmente! Finalmente! Tava ansiosa por essas férias! Esqueci de deixar um bilhete pras crianças! Ai, caramba! Minha mala! Ah, caramba! Yes! Quê? A Eva no comando? Nem pensar! É, agora sim! Você! Você é um idiota! Te odeio! Que foda! Sou estérica! Ah! Você se comportou tão mal que a gente quase foi suspenso na escola, seu louco! E? Eles queriam suspender vocês? Sim, porque ele pensa que tá no comando de tudo! Eu estou no comando! Ih, parem com isso! Amanhã a gente vai na escola e você, Eva, sim, meninos! Nunca mais! E não vai mais sair de casa! E não é pra me responder! Mas, mãe! Bem feito! Eva, o que foi? O que aconteceu? O Dylan, ele falou alguma coisa pra minha mãe e agora a gente não pode mais se ver, senão vou ficar presa em casa! Não chora, querida! Eu vou esperar você resolver tudo e aí vamos ficar juntos! Sério? Claro! E até lá, o anel que eu te dei vai fazer lembrar de mim! Isso! O anel! Mas cadê? Ah, não! Eu acho que perdi! Como que perdeu? É herança da minha família! Já entendi o que você sente por mim! Se não tá nem aí! Zack, espera! Eu vou achar o anel! Dona Christy, que bom que voltou! Seus filhos estão problemáticos! Eu não tô problemática! É ele! Não! Foi tudo culpa dela! Que yetos! Senhor Nate! O senhor é o professor! Me ajude a descobrir o que tá acontecendo! Eu tenho um método! Eva, eu falo uma palavra e você responde com outra! Água! O oceano! Sol! Felicidade! Estou impressionado, Eva! Dylan, tua vez! Mãe, que porcaria é essa? Eu não vou participar! Não se preocupe! Não tem respostas erradas! Cima! Baixo! Hum! Quê? Por quê? Hum! Tá escrevendo o que aí? Não precisa surtar! Eu não tô surtando! Entendeu? Ele precisa de um psicólogo! Falei pra senhora que eu não era o problema! Eva! Onde você vai? Eles vão fazer experiências comigo agora! Droga! Dylan, para! Dá pra me falar por que você anda desse jeito? Eu não vou te explicar coisa alguma! E você? Se diz meu irmão! Eu nunca mais vou falar contigo! Tô cansada de como você é tóxico! Não, não, não! Eva, peraí! Eu tava só te zoando com o bilhete! Mas daí eu te vi com o Zach! E? Eu achei que seria abandonado! Tô tão feliz de ter uma irmã que nem você! A gente até gosta das mesmas coisas! E você falava que queria um irmão! Relaxa! Não esquenta! Deixa que eu pego! Pode jogar sozinho! Eu tenho um encontro! Ah, não! Sozinho não tem graça! Vai perder! E vai ter que fazer minhas tarefas por uma semana! Ah, falou! Você ainda usava fraldas quando eu já era campeã! Bora! Pedra, papel, tesoura, joaquim, pó! Falei que ia ganhar! Não acredito! Vamos de novo! Mas dessa vez você vai ver! Eva, vamos nessa! Temos mais o que fazer! Mas e quem vai brincar comigo agora? Ah! Ah! Agora você entende como foi difícil imaginar que alguém levaria minha irmã de mim? Você sempre vai ser meu irmão! Seu egoísta! Que odeio! Eva, por quê? Eu falei a verdade! Zack! Vamos conversar! Não temos nada para conversar! Você não me levou a sério! Será que ela tá certa que eu sou egoísta? Zack! Fiquei sabendo que você tá solteiro! Quer ir num encontro? Seria uma boa! Ah! Entendi! Sai de perto do namorado da minha irmã! Ah! O que tá fazendo? É pra você entender direito! Ah! 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 Eu acho que eu estraguei tudo! Por que você não fala com a Eva? Ela gosta mesmo de você! Ah! E como você sabe disso? Eu sou o irmão dela! Eu vou cuidar de tudo! Vou escrever um bilhete pra ela vir aqui! Foi mal! Talvez o Dila não seja tão mal quanto quer aparecer! Beleza! Tudo pronto! Tomara que o Zack não desista! Ah! Ah! Já ia esquecendo! Ah! Uau! O Zack preparou isso! Quando eu achei o bilhete dele! Eu não imaginei tudo isso! Ah! O anel! Por que ele tá aqui? Eva! Você achou o anel que eu te dei? Ah! Eu... É! Achei! E agora nunca mais vou tirar! Ah! Desculpa! Eu... Eu me exaltei! Ah! Zack! Então a gente tá voltando? Tô tão feliz! Ufa! Deu certo! Ah! Dylan! Dylan! Tá fazendo o que aqui? Tá me seguindo de novo? Não! O Dylan arrumou esse encontro pra gente conversar! É sério? Irmãzinha! Eu quero que você seja feliz! Agora... Já vou indo! Quer saber, Eva? Teu irmão não é tão idiota! Um dia eu vou me acostumar a brincar sozinho! Oh! 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 Não! Podemos jogar juntos? Eu adoro basquete! Sério mesmo? Eu nunca ia imaginar! Eu também curto jogar pedra, papel e tesoura! Vamos jogar? Vamos! Pedra, papel e tesoura! Jogo em pó! Ah! Ganhei! Você é bem da hora! E aí, Dylan? Eu queria agradecer por me ajudar a reatar o namoro com o Zack! Você ficou louco de novo? Pensei que tinha voltado ao normal! Uuuh! Ah! O que foi, Eva? Ah, desculpa! Só não tinha escutado, né? Ah! Quem é nessa foto? A Kitty? Ah! Sim, minha irmã! Acho que tô apaixonado! Você? Eu nem acredito! Você tinha dado um fora nela! Eu pensei que você só queria que a gente ficasse pra eu te deixar em paz! Eu? Imagina! Como você pode pensar isso de mim? Quer saber? Por que não fazemos um encontro duplo? Boa ideia! Toca aqui! Uuuh! Finalmente tudo voltou ao normal! Hum! Vocês são um casal muito fofo! Tô feliz que vocês estão juntos! Também tô feliz! Tira uma foto nossa! Vamos fazer o ensaio fotográfico completo agora! Pega! Tá! Hã? Hum! Agora vocês! Zack, beija a noiva! Eu não sou noiva! Vou ter que explicar de novo! Ele tá zoando! Relaxa! Hum! É! Isso aí! Agora faz uma careta! Hum! Hum! Caralho! Olha como ficou! Tira! Ai, que horror! Perdi o meu apetite! Hum! Mãe? Oi, mãe! Pra casa? Mas a... Então tá! A mãe chamou a gente! Quer falar alguma coisa! Mas já! A gente acabou de chegar! Vamos todos juntos! A gente apresenta vocês pra nossa mãe! Boa ideia, mano! Hahaha! Mãe! Chegamos! Ótimo! Tô indo pra minha viagem de novo! E cozinhei isso aqui! Quem são esses? Mãe! Que que houve? Esse é o Zack! Seu namorado! Oi! Prazer em conhecê-la! E a minha namorada Kitty! Olá! A senhora é tão neiga! Obrigada! Tô sabendo! Então tá! Essa viagem tá cancelada! Hahaha! Mãe! Que foi? Eu pensei que tava tudo normal de novo! E aí? Vocês trazem mais um problema? Ela chamou a gente de problema? Parece! E os casamentos? Eles vão ser no mesmo dia? Mãe! Qual é? Vai viajar! A senhora precisa descansar! É, mãe! A senhora tá meio exagerada! Hahaha! Girl, don't make you move! There's nothing left to prove! I know that you will find your love again! Don't be a shade too quiet! Hold your head up high! I know that love will save the day! Oh! Hahaha! Não, não, não dá! Não consigo! É! Você achou mesmo que ia conseguir me subornar? Desculpa! Esqueci a mala! Então é problema O Dylan tava o que mesmo? Divertindo? Nunca mais E não é pra me responder Foi clara? Mas mãe Bem feito Meu alvo favorito Não tá vendo? Vamos jogar bola? Não sou tua empregada Mas e eu? Agora sim Uou! Não me agradam essas distrações ao meu entorno Que não tem motivo para estar presentes Se não para confundir os atores que devem ser filmados Cai fora daqui, seu besta Impressionante Não! Não! Olá! Prazer em conhecê-la E essa é minha filha Não é nada O Zach é o meu namorado Não filma nada Não filma nada Talvez o Dylan não seja tão mal tanto quanto Eu sempre me confundo Não consigo parar de rir Não consigo parar de rir Já terminou então? É bastante estranho Não consigo Ela chamou Eu também Ela chamou de novo E a minha namorada Kitty Caramba Que caramba Que caramba O presente O presente O presente Que top O que será? Tcharam Mãe A senhora me assustou É uma surpresa pelo teu aniversário Mas foi ontem Bom Eu não falei ontem Então Tô falando hoje Dinheiro? Uau É pra você Pega e compra o que quiser Oba Obrigada mãe Dinheiro Me dá Ei, cai fora Ah mãe Por que ela tá me batendo? Por que que tá pegando esse dinheiro, hein? Não é teu? Mas mãe Eu também quero Já chega Ah Eu vou comprar maquiagem Eu sou teu irmão Divide comigo Ei, solta Ai 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 Que dor Mãe Me salva Eva O que que foi? Oh O Zeke me machucou Mãe Ele roubou o meu dinheiro Você ficou louco, é? Cadê a tua educação? Pede desculpas pra tua irmã Eu não fiz nada Você é um péssimo, filho Teu comportamento é horrível Eu não tô aguentando Preciso ir ao banheiro Ai, idiota Abre a porta Eu preciso usar o banheiro Cala a boca Tá me irritando Eu não posso esperar Tô nem aí Eu tô me maquiando Você é uma péssima irmã Eu já cansei Ah O que você falou? Ai O que você tá fazendo? Quem é uma péssima irmã? Eu? Mãe A Eva me derrubou Traz gelo Dá pra parar de gritar? Ai Eu tô vendo televisão Cala tua boca Ai, 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 ai Se eu escutar mais uma palavra Cansei Isso nunca acaba Eu não quero mais ficar nessa família Tô vazando Aqui eu não fico mais Elas conseguiram me botar pra fora de casa mesmo Opa O que é isso? Tô saindo de casa Ai, meu Deus Eba Finalmente Você é louca Vai embora, vai E quem deixou você pegar o meu hambúrguer? Foi você que deu na minha mão Ah, claro Conta mais Sai daqui Deixa eu fazer minhas malas Ah Eu te ajudo Não pula nas minhas coisas Ah, sim O que que eu tô fazendo? Eca Melhor agora Ah Ah Essas roupas estavam limpas Ah, é? Uh, nem percebi Alguém cuspiu nelas Ah Agora vem cá Ah Agora você vai pagar Ah Tá aí Já te ajudei com as tuas coisas Eu odeio você E toda a tua família Ah Uau Agora esse idiota foi embora Esse quarto vai ser o meu closet Ah Eva Que horror O que que é isso? Vai levar um F- Zé O que? Professor horrível Vou ter que ligar pra mãe deles Que crianças mal educadas Eu nunca mais vou voltar Vou ficar com meu amigo Zé Boa Que visita inesperada Então Se liga Posso morar contigo? Eu saí de casa Ah Morar comigo? Oh Valeu mesmo, mano Você é o melhor O melhor de todos Zé Pera aí Eu não falei nada Uau Da hora Que casa maneira Teus pais saíram bem na hora Bora dar uma festa Zé Será que não rola De você voltar pra casa? Ah Eu não posso Minha mãe me maltrata E a Eva também Tá muito difícil A coisa tá tão séria assim Pior ainda Neite Cheguei Ah Oi, querida Uau Você tem uma namorada? Nem me contou Quem é esse aí? É o meu amigo Ele pediu pra morar aqui Ah, sério? Então vou nessa Tchau Não, Tina Pera A gente ia passar o nosso aniversário juntos A sós Mas a gente está saindo só um mês Ah, isso não é muito pra você? Então eu não vou te dar presente Ah, calma O Zé que precisa de ajuda A mãe dele está implicando muito Vamos ajudar Então tá Isso é que dá passar o dia juntos Ah, vamos todos passar Sem chance O que houve? Ela está feliz que eu apresentei ela pra um amigo Ah Uau, que coisa legal Adoro televendas Preciso de um ventilador portátil 322 Mãe, mãe, me ajuda aqui Ah, tá, tá Mãe, tá me escutando? Mãe, eu falei que eu preciso da tua ajuda Ah, essa não Eu não anotei o número pra encomendar o meu ventilador Mãe, me ajuda Qual vestido eu uso? Eu não tô nem aí pra o que você vai vestir Que tragédia Eu perdi o ventilador Ah, ah, ah Mãe, eu não sou o Zeque Pediota Ah, entendi Então eu vou pegar o teu vestido Então prova Ah, esse daí Vai Ah, obrigada, mãe Se você desligar de novo quando estiver nas televendas Eu não respondo pelos meus atos Ah, tá, tá, tá Minha mãe escolheu esse vestido Então eu escolho outro Ela tem mau gosto Vamos, compra logo essas coisas e voltar pra casa Tina, por que você tá brava? E por acaso tem como não ficar? Teu amigo vai ficar junto com a gente Relaxa Ele não vai incomodar Beleza, vamos comprar logo tudo Tá, que supa a gente leva Ah, Tina, você que pegou tudo isso? Não Eu ainda nem peguei nada Oh, e com certeza precisamos de batata Zeque, tá fazendo o que aqui? Eu vim para escolher as coisas com vocês Ah, e vamos levar chocolate também? Beleza, me dá o cartão que eu vou lá pagar Você não vai pagar tudo? Não Eu praticamente não tenho dinheiro Eu fugi de casa e nem comi nada Tá, tá, eu compro o que você quiser Mas não chora Você tá louco? Para de cair nessa Você não compra nem pra mim quando eu peço Tina, fica quieta Não tá vendo que ele tá sofrendo? Sim Muito Vamos ajudar o meu amigo Por favor Ai, se eu pudesse dizer não Te amo Pessoal Quando a gente vai cozinhar alguma coisa? Quando você for embora Por que ela tá tão agressiva? É por mim? Ih, nem esquenta Ela tá brava porque a manicure desmarcou Professora? Olá, Eva Por que a senhora tá aqui? Preciso conversar com a tua mãe Minha mãe não tá em casa Ela foi pro salão Eva, eu sei que a tua mãe tá em casa vendo televisão Ai, ela tá na cozinha Não, que cor horrível Tenho que escolher outra Bom dia Eu estou aqui por um motivo muito importante E qual seria? Eu quero conversar sobre o desempenho escolar dos teus filhos Tô nem aí pro desempenho deles Eu tô com problema Não consigo escolher o esmalte Que horror Não gostou dessa cor? Qual você escolheria? Você tá me escutando, afinal? Bom, já conversaram sobre tudo? A tua mãe é muito ocupada Ah, eu esqueci de comentar O Zeke saiu de casa Quem é Zeke? Aliás, não tô nem pra Zeke nenhum Tenho mais o que fazer E aí? Anda logo e cai fora rápido Ah! Agora eu entendi o porquê dessas notas Eu vou resolver isso Até logo Ele veio pra quê? Ah, ela tava só fazendo uma pesquisa pré-escola Se ainda tá aqui, cai fora! Que pipoca gostosa! Um videogame? Vou jogar FIFA? Vai, vai! Toca! Toca! Vai! Cadê você? Zeke, tá fazendo o quê? Ficou maluco? Fica quieto, tá me atrapalhando Deixa eu descansar Sabia, você não tá nem aí pra mim Ah, e por que você acha isso? Porque você tá gritando Minha mãe também gritava Todo mundo me odeia Não! Isso não é verdade Tá legal, já entendi tudo Zack, tá maluco? O que foi que eu fiz agora? Nada, eu só... Por que tô chorando de novo? Lembrei que eu não tenho lugar pra morar Mas você mora comigo Tá tudo bem Feche os olhos e imagina aquilo que você mais deseja Eu desejo me vingar da minha irmã A minha mãe ama ela mais Ela me odeia Acho que a gente pode pensar em algo Precisamos da Tina Ela entende disso Pessoal, certeza de que vai dar certo? Lógico Por que que vocês acham que a Eva gosta do Dila? Todas as fotos dele ela curte E comenta que ele é o crush dela É, é a minha irmã O Dilan tá ali Fala com ele Ah, tô nervoso Anda logo, vai Ah, e aí, Dila? E aí? Queria falar comigo? Bom, ah, praticamente Que foi? Ah, bom Por que que ele não tá falando nada com nada? E eu sei lá Bora ajudar Senão a gente nunca vai se livrar dele Ah Ah Dila, é o seguinte A gente quer que você vá num encontro com a Eva O quê? A gente te paga É pra iludir e depois largar Isso por dinheiro? Quanto? Quanto? Duzentos reais Eu tenho guardado em casa Beleza, tô dentro Me manda mensagem com as instruções Valeu pessoal, vocês são os melhores Você tem a grana mesmo? Ah, sim, mas tem que ir pra casa Pra acertar as contas e sair da casa do Nate? Não, eu não volto pra casa enquanto não me vingar da Eva e a minha mãe não mudar Ai, que tédio Ninguém posta foto nova Ai, não tem nenhuma fofoca Ai Beleza, ninguém pode me ver Senão eu vou perder a chance de zoar a minha irmã Toma isso, irmãzinho idiota Ainda bem que eu guardei Ah, que nojo Aham, já que eu te ligo Aham Isso Tô tão cansada dos meus filhos Não vejo o Zé que deixa hoje de manhã e não tô nem aí pra onde ele tá E aí, tudo bem? Não Minha mãe falou pra alguém no telefone que não tá nem aí pra onde eu tô Nossa, que sorte tua mãe ser assim Eu peguei a grana, mas eu ainda preciso ficar contigo Tem problema? Claro que não Tô tão feliz Não consigo nem achar as palavras Não esquenta Vamos nos vingar da tua irmã E vai dar tudo certo Não Isso não Como isso foi acontecer? Minha paleta Tá chorando por quê? Ah, mamãe Minha maquiagem caiu e quebrou E isso lá é problema meu? Dá dinheiro pra comprar outra? Vai trabalhar, ué Pera Mas eu te dei dinheiro Ah, é mesmo Eu o deixei guardado no criado mudo Ah, não Cadê? Cê já atorrou tudo, é? Que descontrolada Mamãe, o que eu faço agora? Tinha um monte de dinheiro lá Ah Incrível Já lembrou de onde esconder o dinheiro? Esqueci dinheiro, mãe O Dila me mandou mensagem Uhul Eita Vê se se acalma Eu vou no encontro com ele Uhul E cadê essa Eva? Oi, querido Tava me esperando Oi Não Tô esperando pela Eva Aham Dila, não tá me reconhecendo? Sou eu Eva? Oh Cê tá Diferente Tudo por você Maneiro Tô tão feliz da gente se encontrar Esperei tanto tempo por você Entendi Bora pro cinema? Eu vou a qualquer lugar contigo Nossos lugares Legal Lugares ótimos para beijar E cadê o filme? Não vai começar? Oi Eva, não me envergonha Tá bravo por quê? Já era pra ter começado Uhul Vai começar Uhul Vai, vai Começa Eva, Eva Que pipoca? É com queijo A melhor que eu já provei Uhul Um Um Gostoso Um 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 Ah 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 Boa ao banheiro Ah 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 Sossega Come tua pipoca e vê um filme Ah Tá caidinho por mim Ah 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 Tina Tá brava comigo? Ah Cê prometeu que ele ia embora Ah Já falei com ele E ele vai logo logo Tá até fazendo as malas Sério Ah 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 Muito bem, querido Ah 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 Que que foi isso? Alguma coisa explodiu. Vamos ver. O que foi que eu fiz? O que aconteceu? Foi mal, galera. Resolveu botar fogo na casa? Não. É que eu queria fazer macarrão. Como eu vou ficar aqui, eu queria colaborar um pouco com a comida. Então você não tá se arrumando pra ir embora? Não. Quer dizer que você mentiu pra mim. Não, você entendeu errado. Então agora a culpa é minha. Você tá louco? Querida, qual é? Eu vou acabar contigo. Não sou bem-vindo, né? Não, não é. Sai. Tina, se acalma. Eu tô sem saber o que fazer. O Zeque tá mal. Não posso abandoná-lo. Tô ficando maluca com isso. Hum, tô tão feliz que eu fiz as unhas. Ah, começou o programa. Mamãe, eu tô em choque. Silêncio, tô vendo a televisão. Mãe, a senhora pode ver televisão de... Eu quero te contar uma coisa. Não tô nem aí. Mas mãe, eu e o Dylan tivemos um encontro. Acho que vamos namorar. Uau, isso é muito sério. Tá feliz por mim? Que por você o quê? Mãe, ele tá pedindo a mão da protagonista. Mãe, a senhora nem presta atenção em mim. E nem percebeu que o Zeque foi embora de casa. Tá, tá, tá. Pode ir. Eu quero ver meu programa. Mãe? A senhora não me ama. Você acha que eu não te amo? É a tua imaginação. Sério? Você vai me escutar agora? Ai, não. Eles terminaram. Não acredito. Eva, cai fora. Hoje não tô afim. O que eu vi contigo? A senhora mudou. Chega. Escuta aqui. Tô cansada de você. Tá entediada, né? Então vem cá. Vou te dar umas tarefas. Obrigada. Você é a melhor mãe do mundo. Eva! Tá tudo bem? Quase. Por que tá carregando essas sacolas? Minha mãe me castigou. Eu deixei ela brava. Eu tenho que tomar uma providência. Isso é horrível. É. Minha mãe ficou louca. Antes ela não amava o meu irmão. E agora ela não me ama também. Eu ajudo. Eu vou resolver isso. Ah, é? Vai jogar fora a TV? Eu vou arranjar outra solução. Não quero os meus alunos sofrendo. Eu preparei esse jantar romântico pra me desculpar com a Tina. Oh, tá na hora do jantar. Tá na hora do jantar. Beleza. Bora experimentar tudo isso. Hum? 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 Pizza da hora. Hum? 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 Vem, querida. Eu tenho uma surpresa pra... O que que é? Ah, nada demais. Quê? Zach! Hum? Quem deixou você comer isso? Ups! Acho que eu comi antes da hora. Foi mal! Era pra ser um jantar romântico pra Tina. Ah, é? Pensei que fosse pra qualquer um comer. O quê? Ele comeu tudo? Não. Tem essa sobremesa, quer? Tchau, Nate. Liga quando teu amigão tiver ido embora. Zach! Ah, olha só. Ela foi embora. Agora vamos ficar juntos. Ei, o que que houve? Cai fora da minha casa. Chega! Mas você sabe que eu não tenho pra onde ir. Ai. Hum, o que que eu faço agora? Eu só tenho três reais e não tenho onde dormir. Tô com fome de novo. Oh! Venham comprar. Temos uma promoção. Cumpre um e leve dois. Posso pegar um hambúrguer? Tá com uma cara tão boa. Seis reais. Quanto? Por que tão caro? Nós somos de alto nível. E se você ficar perguntando, o hambúrguer vai custar sete reais. Ah, por favor, dá um desconto de noventa por cento. Eu só tenho três reais. Eu gastei tudo que tinha pra me vingar da minha irmã. Que absurdo. Desencosta desse balcão. Cê vai assustar os clientes. Ah, por que que o mundo é tão cruel? Tá, se você quer mesmo, te dou algo. É sério? Sim. Tá aqui. Uma folha de alface. Hum, mais só? O que mais cê queria? Se não tem dinheiro, pode dar o fora. Venham, hambúrgueres deliciosos. Oh, beleza. Já tô com a grana. Agora tenho que dar o fora na Eva. Tá bom. Dylan! Ah! Ah, só faz duas horas, mas já tava morrendo de saudade. É um casaco novo? Tudo pra você. Boa tarde. Querem fazer o pedido? Menina, saem de cima dessa mesa agora. Ups. Foi mal. Vai. Sim, queremos pedir. Ah, traz o especial do chefe. Querida, e você? Você me chamou de querida? Ai, não acredito. Acho que vamos namorar. Eu quero a mesma coisa que esse rapaz adorável pediu pra ele. Uhum. Vai ficar pronto em 15 minutos. Eu vou ao banheiro e já volto. Ah, que fofo. Algo mais? Não, não. Meu futuro namorado já tá voltando. Talvez ele peça algo. Ai. Cadê ele, afinal? Já faz 20 minutos. Aham. Ai. Ah, qual é? Atende o telefone. Tá tudo bem? Tá, claro. Desculpa. Aconteceu algo. Fui embora. Tchau. O quê? O que que é isso? Pra onde ele foi? Minha comida. Posso ir? Escuta. O que que a gente faz se o nosso namorado vai embora e a gente não tem como pagar a conta? Ai. Mãe, mãe, mãe. Me ajuda. Sai daqui. Preciso de dinheiro, senão tô ferrada. Eu tenho cara de caixa eletrônico. Já te dei dinheiro de manhã. Minha bondade se esgotou. Mas, mãe. Por favor. Eu tô com um problema. Eu estou com dois problemas aqui. Você e o Zeke. Um deles foi pra algum lugar. Que tal imitá-lo? Por favor. Me ajuda. Mãe. Eu nem tô te ouvindo. O que que eu faço? O Dylan me largou. A minha mãe me abandonou. E onde tá o Zeke? Ele é um idiota. Mas ele sempre me ajudou. O que que eu faço? Só tenho vinte reais. Dá pra comprar uma passagem. Posso ir para outra cidade. Me ajuda. Com o que puder. Por favor, meu jovem. Não me ignore. Como eu posso te ajudar? Me dá uma grana. Desculpa, mas eu também não tenho. Então, ao menos me ajuda a levantar. Sinto muito, mas preciso ir. Vou pegar um ônibus. Que idiota. Não tinha grana, né? E nem vai ter. Agora eu vou pra outra área e vou ficar de boa. Ai, que horror. É tudo culpa da minha mãe. Ela não me deu dinheiro. Agora eu quero sair de casa igual meu irmão. Eva, por que toda essa demora? Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Você vai trabalhar bastante. Tal esfregão. Lava toda a louça e depois o piso. Ah, não. E agora? Meu último dinheiro foi roubado. Eu tô congelando. Vou sentar no canto pra me aquecer. Eva? Por que tá aqui? Zeke, é você? Irmão, tô tão feliz em te ver. Ah, o Dila me deu um fora. Ele me chamou pro encontro, mas saiu correndo do nada. Ah, então ele te deu um fora? E ainda, a mamãe tá sempre me maltratando. Ela não tá nem aí pra mim e só fica vendo televisão. Será que agora você me entende? Sim, desculpa, Zeke. Senti tanta saudade. Eu não quero ir pra casa. Nem eu. Mas eu não tenho dinheiro nenhum. Bora. Vamos arranjar dinheiro e viajar para outra cidade. É, tem razão. É isso mesmo. Sim, mas depois eu tenho que terminar isso e lavar o piso. Eu te ajudo. Não vou te deixar. Zeke, obrigada. Você é o melhor irmão. Droga, derrubei o celular. E a capinha saiu. Zeke, é dinheiro? Da hora. Tinha esquecido que tinha guardado. E o que eu tinha no criado mudo sumiu. Ah, eu nem imagino por quê. Então vamos pagar a conta e ir pra casa fazer as malas. Ah, bora. Uhul, vou viajar para as Maldivas. Olha, tá vendo isso? Festa de coquetéis aí, vou eu. Boa tarde. Opa, olá, senhorita Christie. Nossa, e quem que é esse aí, hein? Que interessante. Diretor de um orfanato. Ah, pensei que você é teu marido. Mas como que se arranjaria um marido, né? Eu te acionei na justiça. Se acalma. Quer um coquetel? Viemos buscar teus filhos. Eis os documentos. Quê? Eu não vou entregar eles pra ninguém. Eu não gosto muito deles, mas não vou abrir mão. Eu disse que te falo. Se não gosta dos filhos, nós buscamos. Vamos continuar. Não! Vocês não têm o direito. Eu vou processá-los. O que que tá acontecendo? Eva, Zeke, vocês vão pra um orfanato. O quê? Não! Não queremos ir embora. Queremos ficar com a nossa mãe. Zeke? Lá vocês vão ficar melhor. Não. Nossa mãe não é perfeita. Mas a gente ama ela. Ai, tão vendo? Nossa família é normal. Essa louca não sabe do que tá falando. Agora, cai fora daqui. Fora, agora! Droga! A gente devia ter feito as malas e partido. Crianças, desculpa por tudo. Eu fui uma péssima mãe. Agora eu percebi. E não quero que vocês vão pro orfanato. É, você nem percebeu que eu fugi de casa. E eu aprendi que eu tenho que ficar mais com vocês. Mãe, a senhora vai nos amar igualmente? É claro! Mãe, faz uma sopa pra gente. Claro que não. Ah, ótimo. Vão limpar seus quartos agora? Ah, claro que não. Eva, outra coisa. Desculpa ter subornado o Dylan para ele te dar um fora. Ah, muito engraçado. E de onde viria a grana? Do teu criado mudo. O quê? Agora, agora vem aqui! Ah, 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 ah! Não, nunca seremos uma família normal. Se acalmem! Zack, agora eu vou te ensinar uma lição. Toma essa! Uau! Você é a garota dos meus sonhos. Nunca conheci ninguém assim. Dylan, o que você tá fazendo aqui? Você me largou a pedido do meu irmão. Nossa relação foi um erro. Mas, Eva... Acabou. Meu irmão não tem mais dinheiro nenhum pra você. Desculpa, não é isso. Cai fora. Não tenho tempo pra falar contigo. Vai, vai. Tchau, tchau. Eva, me dá só mais uma chance. Ai, ai. Ah, eu vou pensar. Eva, ele ainda me ama. Agora é ele que sofra. Eva, perdão. Qual é o melhor? Esse ou esse ou esse? Tá bom. Veste-se aí. Obrigada, mãe. Minha culpa. Eu tô esmagando. Olha. É difícil ficar sério. Eba. Vamos logo. Logo. Colalala. Tá, tá. Você fica fazendo isso. A coisa tá tão séria assim. É ele. Tá tudo bem. Você mora comigo. E depois? Ai, 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 ai. Sim, eu. Nossa família é normal. Droga, me confundi. Lembrou de onde escondeu o dinheiro? Ah, quem liga pro Dylan? Oh, o dinheiro.